Fala galera, beleza? Robert Morfinari, você está tentando play bola de The Last of Us aqui no canal. É galera, parte 2 em, ó, The Last of Us, parte 2. Seguinte galera, estamos com a Abby aqui, exatamente de onde paramos no vídeo passado, na mesa, na bancada de armas aqui. Ó, estávamos fugindo do quase falecimento dela, aonde ela encontra a menina. Não vou mexer não. Eu só parei na bancada no vídeo passado mesmo para poder marcar o final daquele vídeo e o início desse. Galera, lembrando aí que estamos tendo promoção no canal, onde você se inscreve no canal aqui, compartilha esse vídeo. E no dia 21 de 3 de 2023, vem participar aí de uma brincadeira, de uma live onde faremos a brincadeira do sorteio, beleza? Na verdade, pelas políticas do YouTube, a gente não pode estar fazendo o sorteio aqui na plataforma, porém, faremos o sorteio entre os que estiverem online, aqui na plataforma, através de aplicativo. E divulgaremos aqui, falaremos o resultado. E a pessoa terá um tempo para entrar em contato, para que a gente possa estar vendo a forma de entregar para ela o valor da versão digital, mais as taxas de Resident Evil 4 Remake, beleza? Beleza? A versão digital, beleza? Não se preocupe que não será pelo valor da Steam, porque na Steam você vai pagar pela Steam. Não, eu vou pagar pela loja da PSN, que eu vou comprar no mesmo dia, tá? Então, o que eu pagar, eu vou pagar para a pessoa, beleza? É nóis, ó. Show de bola, hein? Vai sair na faixa para você aí que ganhar. É nóis, ó. Eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não gostaria, mas eu não tenho muita escolha agora. Ofácil. Ofácil. Galera, Estou meio ruim na garganta aqui, para variar, né? Ultimamente está meio complicado aí a mudança de tempo. Está mudando muito. Chove, sol, frio, calor, tudo no mesmo dia. Está terrível. E como vocês sabem, eu gravo sempre de madrugada, então, junta tudo. Mas, hoje já está de manhã aqui, então, está um pouco diferente. Porém, 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 eu ainda não dormi. Então, vocês estão ligados, né? Eu chego do serviço, faço tudo que eu tenho, quer dizer, faço o que dá para fazer e já sento aqui na frente do videogame para tirar os anos atrasados. E não me arrependo, não, tá? Está muito gostoso. Estou me divertindo demais. Fazer os vídeos aqui para o canal e compartilhar aqui com vocês está muito 10. Show de bola. É algo que eu sonhava em... Quando criança eu sonhava em viver disso, então, quem sabe, né? É aquilo, né? Sonhos e planos do dia para noite. Não se perdoe. Ainda bem que eu canto mal para caçamba, principalmente quando eu estou assim. É, mano. É só para zoar, né, mano? Cara, vocês estão ligados, vocês estão ligados, mano. Estão ligados, vocês sabem, velho. Vocês sabem, mano. Não faz barulho. Não falaram nada, então... Vou arrebentar de novo. Caramba, eu apertei, não tinha, agora tem. Claro que eu não vou usar a incendiária agora, né? Porra, aí você está me tirando, né? Essas são especiais. Eu tenho que deixar elas para quando precisar. Inclusive, eu nem sei quando que vai ser. Pois é. Vocês estão ligados que a exploração aqui, o nível... Aqui é modo explorativo, então... Já sabem que vai demorar um pouco. Ainda mais que... Está aí, ó. Está vendo? Tem coisa que eu preciso que não... E tem coisa que não. E o jogo só me entrega o que eu não preciso. Normalmente está assim. Ela tem uma mochila e tem menos espaço que a L. Ela carrega uma mochila nas costas e tem menos espaço. Ou será que ainda vai liberar mais depois? E eu acho que agora seria até uma boa voltar na bancada, mas... Vamos lá na bancada, só para... E agora que o bicho pega. Vamos melhorar essa daqui para ver. Pronto. Caraca, o som de chuva está tão real. Que eu já estava olhando pela janela aqui, mano. Porque está nublado aqui. Porque está nublado aqui também, cara. Caraca, mano. E olha que eu nem estou com o fone no último, hein. Mas não está configurado para a última aqui. Inclusive, deixa eu melhorar isso aqui, vai. Descensa aí, galera. Pronto, agora eu diminuo aqui no fone aqui. Peço desculpas aí, caso tenha aparecido tela preta para vocês. Ou tela azul, né. Mas eu acho que não, não apareceu. Eu acho que deve ter ficado parada a imagem, não sei. Eu vou estar olhando antes para já saber da próxima vez o que acontece. Se está se escondendo é porque tem coisa aí. E se tem coisa, deixa eu olhar de novo aqui só para não ter arrependimento depois. Não, 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 não. Você vai voltar, miserável. Você vai voltar. Você vai voltar que eu não terminei de explorar aqui ainda. Falei? Ninguém mandou se afobar. Dá para fazer o quê? Não, não, não. Não, não, não. Então tá bom. Como é que está as cargas aqui? Dois, 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 dois. Só tem um que está três. Beleza. A gente está quase na praia. Só mais um pouquinho. Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Que sacanagem, cara. E aí, tinha alguma coisa aqui dentro? Agora eu não sei. Não, porque eu encostei na van para aparecer os bichos. Geralmente quando o jogo não quer que você pegue algo, né? Ah, é porque dá para subir por aqui. Entendi, 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 entendi. Mas sei lá, né? Vai que dá no... Cantinho do... Do segredo aqui. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, mas eu preciso pegar as coisas aqui. Não, é porque eu estou ouvindo. e agora a gente conversa E aí pera aí E aí e vai ter um acesso tipo eles vão conseguir chegar aqui onde a gente tá agora e não vou botar o moleque para trabalhar mano é não E aí E aí Cadê vem 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 E aí a filha da mãe olha que filha de uma mãe rapaz Cadê o moleque E aí não vai dizer que eles conseguem subir aqui por onde é me divertir né mano só não tô gastando um tipo de vez em nunca que eu uso um é uma muniçãozinha E aí eu vou 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 e cai E aí E aí a cabeça agora tome E agora Mano quase que eu mando a rima Então tá né Não vai dizer que agora apareceu mais um do nada Ah E aí E aí E aí Olhei para um lado e olhei para o outro não tem os inimigos perto só os bichos os bichos tipo não tinha humanos por perto aí dá para fazer isso que opa tem e eu não apertei mano deu para ver a mas é a chuva Nossa nada a ver E aí Não duvido nada que seja tem um inimigo bem onde a o pingo E aí E aí E aí E aí É 140 E aí E aí E aí Tá aqui tem nada mantém na hora E aí O p動作 E aí E aí E aí e aí E aí Pois é galera galera Ajuda o canal galera E aí Você vai se inscrever de grátis De grátis, galera Sua inscrição é de graça, galera Ainda te dá a chance de brincar aí nas promoções Participar das promoções do canal É, porque o canal não tem monetização Nem patrocínio Mas já tem promoção Merda, rápido Ah, não faz esse negócio, não Por causa desse negócio aí Eu não consigo controlar o negócio Ah, que mentira, mano Que mentira, velho Não, sério, na boa Ah, não preciso nem falar, né Não, não vou E ainda vou Peraí, peraí Caraca, não tem nada pra pegar, não Ah, sai daí Tem um jeito aqui, peraí Tem um jeito fácil E é isso que eu não queria Não, filha da mãe Não é essa munição, não Ela trocou a munição, cara E mesmo assim Deu tiro de fogo Ah Não, deixa perder Eu vou deixar perder Eu vou deixar perder Tô indignado com esse negócio Não, vou deixar perder Vai logo Vai, 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 vai Ah, pra bosta Que merda, mano Primeiro Eu troquei a munição Ela Ela fez animação Ó Caraca, velho Não, de novo Ah, não Você tá de sacanagem Não, não 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 Que vacila Ixi Eu não sei se vai Eu vou deixar perder Porque eu não sei De onde vai voltar Vocês viram que tava Com o sangue cheio E ela mesmo assim Perdeu É, mano Ah, entendi Eu vou deixar Vamos dar situação aí! Aí! Cadê vocês dois? Não acredito que eu confiei em cicatrizes. Aí! Já caiu batendo já! Eita! Tá machinho demais, hein, ô imbecil! Olha, ainda pegou, mano! Que mentira! O jogo tá me querendo sacanear, né, jogo? Não! 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 Cadê o portão? Não, cadê esses moleque, mano? Caraca, velho! Cadê vocês, seus... Por aqui aonde? Me ferrei! Por aqui aonde, seus pestes? Deixa os demônios! Vem! Cê tá maluco, mano! Cê tá maluco, mano! Caraca, velho! Cê é louco, fiote! Só espera um pouco! Melhor se assegurar bem! Tá maluco! Maldade, mano! Vixi! Vixi! Já vi essa cena com o Joey lá no primeiro jogo. Eles não vão deixar eu correr livre assim. Daqui a pouco vai começar a vir um monte de bicho, né? Ovo... Vixi! Ela cansou! Não! Confere se não tem nenhum infectado! Não abre! Tenta aquelas! Ela não tá conseguindo correr... Deu certo? Não! Deu certo? Deu certo! Deu certo! Tô tentando Eu tô tentando, mas tá difícil Porra, mano Tranca aí Vem, me ajuda aqui Uma coisa que Uma coisa que eu não No começo do jogo Ela não tinha esse problema do coração Pelo menos não demonstrou Vou botar no lugar, tá? Não sei dizer exatamente Se é do coração Mas tipo Ata peste Ainda foi suave Esse daí, mas Louco Qual o seu nome? Robert Murphy, mano E você está tentando play É, moleque Valeu por me soltar Essa área é muito visada Mesmo com ela Praticamente, vamos dizer assim Velho, né? Não velho de velho Tipo, quero dizer que saiu já tem um bom tempo E ainda está assim, né? E ainda está assim? Então, eu estou jogando no Playstation 5 A versão de play 4, a versão de play 4, né? Porque não teve versão de play 5 ainda para esse jogo Pelo menos não que eu saiba Então, é, realmente não teve, né? Então, realmente não teve, né? Eu paguei 49 reais nesse jogo aqui 51 com as taxas Tá, tá, vamos embora Agora eu não sei se ela vai Ter o B.O. de novo Tipo, problema de novo Ou se ela só estava tendo Dali para trás Eu espero que ela só Estivesse tendo Dali para trás Se tem bancada Tem que ter Peças E se tem peças Aí dá para mexer Tava precisando Ela falou o que eu pensei Rapaz Eu já ia falar já Olha, estava na hora, hein? Agora que pá, né? Porra Demorou, hein? Agora eu estou pensando aqui Os cicatrizes do jogo aqui São burros, né? Eles quebram o braço de uma criança Mas em vez de quebrar o braço Dos adultos inimigos E depois sim Pô, para enforcar Que aí não tinha como Ah, não Vamos amarrar o braço Do animal aí, ó Que o animal, né? Abraça amarrado E não vai fazer nada Ah, o que aconteceu? Teve chance Escapou Estava com o braço bom Aproveitou Eu sei que é ali Mas eu vou mexer na bancada Sem falar que lá fora tem Acho que tem uma passagem Eu vou confirmar Se é passagem mesmo Para uma próxima jogada Não precisar Confirmar mais Oxe, demorou A bicha já foi Se bem que estava Queima-roupa Mas agora Agora a bicha está bonita demais Rapaz Que isso Mas isso aqui Não tenho Não tenho nada De peça Vamos dar uma olhada Aqui antes Eita, está aberto Aqui no canto Aqui, ó Tem umas caixas Que eu quero ver Se ela sobe Epa Olha Olha Estamos em sintonia Eu penso E ela fala Rapaz Não, ela não sobe Ela sobe Em alguma dessas Não Ela não sobe Nenhuma Ok Tá bom Consigo conviver Com isso Realmente Aqui É pra cá Eu sei Que a gente Já veio aqui Que a gente Já viu Que o lugar É aqui Mas eu precisava Dar uma olhada Moda exploração Né, mano Oxe Aqui não saiu Onde eu estava Lá fora Não, não Tem que Peraí É Não Eu não saí Eu vim de lá Onde está Ah Já vi Tá Eu estou aqui Em cima Eles viriam Subiriam Aqui Até hoje Eu não sei Se eles sobem Se eu atirar Vem muito Dá pra correr Pra onde Eu tenho que Eu tenho que Tem um lá São só esses dois Vamos fazer esse experimento Não, não Vamos não, né Vamos zoar o barraco Não, né O que estava quieto Vai começar a se mexer Agora Tá de sacanagem E você vai vir mesmo Então venha O som da chuva Deveria abafar Meu movimento Demora demais Demora demais Cara Você é louco Com os braços Desses aí Sendo mulher Ou não Com os braços Desses aí Fazer esse movimento Que ela fez ali Alguns segundos Pra torcer O pescoço Ainda mais De gente morta Ainda Quer dizer Morta Gente infectada Oxi Não tinha Tá onde? É Lascou Vai ter inimigo Oculto Agora Tá aqui Tá aqui pra baixo E o miserá Tá fazendo barulho Como se já tivesse Me visto Tipo Mano Eu vou te achar Seu bosta Ah Pronto E bastante Olha que safando Por isso que não tá aparecendo No radar Esses bostinhas Como eu disse O barulho da chuva Era pra abafar o som Então Ah que mentira Que isso mano Que isso Maluco E aí O que vocês vão fazer Qual vai ser a teta aí Toma Assim tá bom Vem Tá achando que vai ser melhor Que a outra Ah Tá de sacanagem Não Ah mano Era Escriptado Pra eu ser pego Eu entendi Porque Eu quebrei Fiz tudo silencioso Não usei arma Quer dizer Silencioso No dentro É Teve o barulho Da garrafa quebrando Na cara do bicho Tal Beleza Mas os inimigos Não via de longe Assim Eu devia ter pulado Por aqui né mano Vacilei pra caçamba Nem olhei pra trás Esse bostão aqui Vem Maluco Ah Passar por dentro Esse negócio Pra ver né De repente tem Alguma coisa no chão Olha aí ó Ela meio que olhou pra cá Quando Pra cá Ah Não Não tem nada Tem que olhar né Se tiver deixando alguma coisa Importante Nunca mais achei uma moeda Acabou Era só aquelas No começo do jogo Era só E toda hora Vocês estão vendo aí As quedas de Caraca O jogo é bom É bonito Mas tem E eu não vi ninguém Falando disso aí Viram 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 É por isso Que eu exploro Pra achar Uma coisinha No meio De um mapa Gigantesco Mas é aí Que tá graça Vocês estão ligados Jogo Jogo da hora É assim mano Jogo bom É assim mesmo Pega aí Tem nada Tem nada Isso que é legal Cara Tem a liberdade De quebrar ou não Aqui em cima Vai ter inimigo Que é certeza Nossa Nossa Tá de sacanagem Peraí galera Alabama Alabama 1819 É nóis Queiróis Peraí 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 Eu vim daqui Vou Tem que ir pra lá Ok Ok Tá Tinha inimigo Eu queria Voltar lá Não mano Vocês estão ligados Eu faço a faxina Seato Ou sei lá Que Que estado Que é esse aqui Vai ficar limpinho Dos infectados E dos cicatrizes Também Queria ver se não tinha Nada secreto Pra lá Afinal 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 Isso é um jogo Né mano Vocês tem que Vocês tem que cavar Vocês tem que cavar Tudo que puder Tinha inimigo Lá em cima Mano Eu tava Caraca Mano Eu queria ter visto Que tipo de inimigo Que era Não 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 Eu tô nadando Mais rápido Inclusive Vou até Por baixo Da água Que é pra Não Receber As pancadas De Água Essa corrente É puxada Da hora Show de bola Show de bola Mano Cara Os caras Estão de parabéns Os caras Que fizeram Esse jogo Aqui Aqueles probleminhas Que eu mostrei Aí Não Não afeta Não O problema É que Fica chato Tipo Eles poderiam Ter lançado Algum pacote A mais Mas pelo jeito Não deve ter tido Muita reclamação Então os caras Largou mão Nem Vistem Deixa eu virar De novo Aqui Não Se não tiver Numeração Nem nada Que pareça Um código Eu Ops Ops Você não quer subir pela escada? Tem uma escada Olha, não vi a escada Não, não, não Porta barulhenta não, mano Caraca, velho Vocês tem problema Gostei, não Não, não, não Não, não, não. 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 Vamos limpar o navio. Vamos limpar o navio e depois a gente pesquisa. Na verdade, enquanto a gente limpa, a gente já vai meio que pesquisando tudo que tem ou não. Do jeito que o jogo está safado, mesmo tendo sido silencioso, ainda é perigoso. Oxe, tinha um aqui, tem um lá na ponta e tem um lá na ponta e os outros estão lá embaixo. Se for, então, se for, então, vamos por aqui. Pelo jeito, pelo jeito, pelo jeito aqui é a saída. Um, vamos dar ali, né? Um ali, está ali, olha lá na ponta e eu vou colocar. É, moleque, vai saber. Não, mas primeiro vamos olhar lá embaixo lá que eu quero, eu quero os recursos, quero recursos, quero recursos. e para conquistar recursos você precisa fazer faxina, fazendo a faxina você pode pesquisar os recursos, coletar os recursos que você quer, de boa, tranquilinho, olha só, mas pode ter coisas secretas lá embaixo, a gente pode gravar né, vamos gravar uma, vamos fazer um save aqui só para não, fazer um save aqui, que é para né, mais um só para garantir, pronto, faz tempo que a gente não faz um save no meio do episódio né, está na hora já, agora a gente vê aqui embaixo o que tem, aqui embaixo ou dentro desse navio tem alguma coisa que ela não vai gostar de enfrentar não né, vocês estão ouvindo, tem alguma coisa dentro desse navio aí que não vai ser muito agradável de enfrentar, e eu não estou nem falando desses bostinhas, você não vai dizer que só tinha esses dois, não é diferente da Heli quando ela fala nem sempre é porque está vazio, o que é bom né, porque como é que você vai ter certeza que o lugar está vazio, 100% certeza, tá ligado? é, não vai dizer que era só isso, ah, mas vocês não, ah, ah, beleza, mais um lugar limpo com sucesso, menos um lugar aí para os futuros visitantes aí, correndo em perigo né, serviços Morph, faxinas, faxinas Morph, a todo vapor aí, já sabe né, precisar de uma faxina, faxinas Morph ó, é igual aquele organizações, só que aqui é organizações Morph, nada a ver, mas tudo bem, o importante é que a faxina está completa, e agora a gente pode ir, a fazer o que é que é que eu vou fazer aqui, fazendo barulho ainda, que é para ficar legal, galera tá dando tempo da gravação aqui, a gente limpou com sucesso a área, agora a gente vai descobrir que vamos enfrentar algum tipo de boss, coisa do tipo, aí ó, vamos aqui primeiro, ah, mas tem um imbecil lá no fundo lá, caçama, me ferrei, ainda bem que eu gravei quase agora, vou gravar aqui também, porque tá dando tempo da gravação e a gente já não termina o episódio, já termina, oxe, eu só levantei, já me viu, nem fiz mais nada, só levantei ó, ah, tá de sacanagem, tem um gordão, tem um, ah, tá de sacanagem, tem um gordão, tem um, é, só que eu tô fazendo o caminho contrário, por quê? Boa pergunta, por quê? Eita! Eita! Caraca! Mano! Consegui, consegui chamar a atenção dos bichos tudinho, caraca! Sai daí! Não, não vou usar nada! Caramba, o gordão me atrapalhou, apareceu um gordo, o trô pegou, né? E agora? Ah, tá! Ufa! Menos mal! Pra começar, vamos fazer direito agora, já que vindo pra cá o bicho me vê, nossa! Vou fazer direito agora, só que o problema é que já deu o tempo da gravação, falta dois minutos, eu fiz pra zoar e acabei me ferrando, não, a gente limpou, a gente vai limpar esse navio galera, então fique tranquilos, que tudo que eu... Ah, você vai, você viu, você viu então, céu, céu bichão, você enxerga além então, aquele ali a gente vai tombar nesse vídeo ainda, vamos tombar ele nesse vídeo, e eu falei, cumpriu o que eu disse, agora, o próximo, vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque, porque primeiro, vamos fazer o estudo aqui, falta, 40 segundos pra acabar o vídeo, vamos ver o que dá pra fazer, eu não acho que dá pra mais um, eu não acho que dá pra mais um, desde já, um abraço a todos, muito obrigado, não esquece de se inscrever e compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo, eu vou tentar mais um aqui, mas já acabou o tempo tá,